O consumidor que está em NED Implante quer comprar, empresa que quer vender, mas o cliente não pode comprar porque está devendo. Essas duas coisas estão juntas no Super Feirão Zero Dívida, que busca justamente oferecer uma solução para quem está devendo, para que possa pagar, e para quem vende, tem produtos no mercado, conseguir chegar no consumidor. Confere agora como ele funciona, a vantagem para o lojista que está nessa operação e para o consumidor que está louco para se livrar das dívidas. Super Feirão Zero Dívida é a maior ação de combate à inadimplência do estado do Rio Grande do Sul. Para o lojista é o momento que a gente promove o elo, o vínculo entre o consumidor e o lojista. Não é final de ano, é o momento onde tem mais dinheiro no mercado, as pessoas eventualmente estão recebendo o décimo terceiro. O momento que a gente promove o feirão para que as duas partes se encontrem e consigam terminar o ano de forma zerada. O lojista, a empresa, eles precisam indicar descontos, condições diferenciadas. Essa é uma dica que a CDL Porto Alegre dá ao lojista, que ele pratique condições diferenciadas daquilo que ele pratique ao longo do ano, ao longo do tempo. Porque isso demonstra ao consumidor e traz condições diferenciadas. Um desconto diferenciado, um alongamento de prazo, algo que consiga trazer a atenção do consumidor para conseguir fechar o negócio. O importante é dar um leque de opções ao consumidor. A gente sugere, eventualmente, a vista, prazo, meio de pagamento. Quanto maior for a possibilidade, melhor a chance de fechar um acordo com o cliente lá na ponta. Um consumidor que deve para cinco, seis, sete lugares. E a empresa que aderiu ao superfeirão zero dívida, consegue, eventualmente, chegar na frente. E conseguir fechar o acordo com o seu cliente, inclusive, reativá-lo no seu negócio. Conseguir trazer para consumo, novamente, nesse final de ano, que tem as datas festivas que são tão relevantes para o nosso comércio. O que a gente está oferecendo, né? Para todos aqueles clientes que estão com débitos acima de 120 dias, nós estamos oferecendo 50% de desconto em todos os encargos financeiros pelos atrasos e o reparcelamento dessas dívidas. Para a empresa é muito importante, porque ela retoma a saúde da operação, que iniciou recentemente, há um ano praticamente. E dá a possibilidade de aumentar a linha de crédito no ano seguinte. Eu acredito que a gente vai conseguir recuperar em torno de 30% dos débitos que estão em atraso. E a gente vai estar melhor preparado para o ano seguinte. Dois mil em estresse.